A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula número 343 sobre a presença de advogado no processo administrativo disciplinar. O enunciado dizia que é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. A súmula foi cancelada por estar em desacordo com a súmula vinculante número 5, editada em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos da Corte e orientam toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ.